Mas a gente fala agora de um outro assunto, gente, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça deve favorecer vítimas de celulares furtados. Agora os bancos serão responsáveis por ressarcir os valores devido de contas bancárias. A reportagem é do Emerson William. O irmão de Lorena já teve o celular furtado. O criminoso, além de fazer transferências bancárias pelo celular da vítima, ainda pediu empréstimos a contatos próximos. Lorena conta que o irmão entrou na justiça para reaver o prejuízo. Para ela, o ocorrido foi também uma falha do banco. Porque hoje em dia a nossa vida está muito digital. Tudo, tudo, tudo a gente faz pelo celular. Às vezes nós temos mais de um aplicativo de banco no celular. Então quando alguém rouba um celular, rouba a nossa vida praticamente toda. Banco, documentos, tudo que está lá. Então, de fato, o banco tem que ser responsável a partir do momento que é comunicado o roubo. Principalmente porque muitas vezes eles conseguem fazer transferências enormes. 5, 10, 15, 20 mil reais e prejudica a vida da pessoa toda. O Ricardo também conhece pessoas próximas a ele que tiveram o mesmo prejuízo. Ele acredita que os bancos devem ser responsáveis por adotarem medidas de segurança nos aplicativos para evitar transtornos. Mais do que justo o banco ter alguma medida de segurança para evitar que isso aconteça. Porque é muito simples do jeito que está acontecendo hoje. Eu estou com o celular ligado, o cara me assalta, leva o meu bem material e ainda tira todo o meu dinheiro da conta e só eu que fico no prejuízo. Então se tem essa medida de evitar isso, por que não colocou isso em prática antes? Já está tarde, já deveria ter colocado há muito tempo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a seguinte situação. Uma pessoa que tiver o celular roubado e for comunicado este roubo às autoridades, caso haja alguma transferência bancária partindo deste telefone, o banco será único e exclusivamente responsável por ressarcer o dinheiro que foi transferido deste telefone aos clientes. Mas as vítimas destas ocorrências precisam ficar atentas. O valor não será devolvido de um dia para o outro. Deve ser necessário abrir um processo judicial para que a instituição financeira faça o retorno da quantia. Não foi determinado um prazo para o reestabelecimento desta conta bancária, o que pode levar meses ou até anos, dependendo da celeridade do processo. O advogado especialista em direitos bancários, Adilson Denilzeviks, acredita que a determinação deve estimular bancos a adotarem medidas de maior proteção aos aplicativos. É dever da instituição prestar um serviço de qualidade e de excelência, mantendo a segurança das informações e dados de seus clientes. Essa decisão visa contribuir com o cidadão com essa melhoria nos seus aplicativos e no serviço. Portanto, as instituições financeiras deverão adotar mecanismos de proteção, meios também mais séries de comunicação a partir do furto e do roubo do celular, para tomar as medidas cabíveis e mantendo a segurança e zelar por isso para seus clientes. Além do boletim de ocorrência, que deve ser feito assim quando ocorre o furto do aparelho, o advogado também orienta os clientes a comunicarem os bancos de forma imediata. Lembrando que a partir do momento que houve o furto e roubo do celular, comunique imediatamente à agência financeira, seja pela agência física ou seja pelos canais e meios de comunicação, via WhatsApp, telefones oficiais ou via e-mail. Lembre-se, anote o número do protocolo com a data e local. Se possível, também peça para que o agente informe o nome e conste a matrícula também neste protocolo. Atualmente, as instituições financeiras têm aperfeiçoado os investimentos nos aplicativos digitais. Fábio Apolinário, que é gerente de uma agência bancária em Três Lagoas, conta que uma das prioridades atualmente é a segurança digital. Através de criptografia, são aquelas duplas assinaturas, através da biometria, então nós solicitamos sempre para os nossos clientes realizarem tanto a senha de seis dígitos e oito dígitos, mas também credenciar a biometria para que fique muito mais seguro na hora que ele realizar as transações. Então, o banco insiste, e eu insisto contigo, cliente, faça o cadastramento da sua biometria para que a segurança se torne mais efetiva. O gerente alerta para outros golpes que têm ocorrido com frequência em Três Lagoas. Chegou um WhatsApp para ti, tu não conhece da origem, não clica nele. Normalmente, o Banco do Brasil já fala com os clientes através do Drops de Segurança, que está lá no canal do YouTube, entra lá, se cadastra, vocês vão ver. Tem várias dicas de segurança, uma delas. Quando você clica num link desse que você não conhece, o Humiliante coloca no seu aparelho celular, no seu dispositivo móvel, um aplicativo espião, que ele vai conseguir enxergar a sua vida social. Enxergando a sua vida social, ele conhece aonde você vai se alimentar, aonde você vai viajar. E aí, em outro momento, ele liga para essa pessoa e se faz de algum ente querido, porque ele já pegou as informações ali e faz com que o cliente faça a transferência, pague os boletos. No Brasil, dois celulares são roubados por minuto. Em 2022, segundo dados do Anuário de Segurança Pública, mais de um milhão de aparelhos telefônicos foram subtraídos. Uma conta bancária foi roubada por minuto no ano de 2022, segundo dados da Alaumi, empresa de consultoria cibernética.